Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês as rodinhas da loja Americanas E o primeiro item que eu trago pra vocês é esse kit de utensílios aqui cinza, muito bonito Tinha essa cor meio marrom aí e tinha esse rosa também, lindo com bambu e rosa R$29,90, muito bonito, achei muito bonito mesmo Pra quem é louca com rosa, vai amar esse tipo de porta utensílios Eu, a louca do Rose Gold, não poderia deixar de mostrar esse cabideiro Rose Gold Esse lindo vaso, eu achei um vaso bem diferente, é um estilo cristal, bem trabalhado Achei muito bonito mesmo, tava R$24,99 E tinha essa, não, o vaso é esse valor aqui, perdão, R$39,99 E tinha essas jarras aqui, ó, esse aqui também, bem trabalhado Tinha a jarra cristal, tudo de acrílico, tá gente? Então é bem bacaninha pra quando você quer alguma coisa diferente Garrafas térmicas, que estavam R$39,90 Essas garrafas térmicas são bem bonitas, bem bonitas mesmo Tinha umas tons mais neutros, tinha umas mais desenhadas Adorei essa azul, essa rosinha também tá bem bonita Mas não tinha a Rose Gold Tinha essa de Flamingo, que era linda também, muito diferente Muito bonita, tava R$29,99 Essa é da Invicta, essa marca Invicta, que é uma marca bem boa E eu gostei muito, achei muito bonita mesmo Bem charmosa, essa rosinha tá muito lindo Os pratos, conjuntos de pratos aqui, muito bonito Conjuntos não, perdão Os pratos invictuais, assim, avulsos Aí tinha o prato de sobremesa, o prato fundo E eu achei muito bonito, bem diferente Eu gostei muito desse aqui, azul com amarelo Azul é minha cor favorita, então eu sou muito ansiosa Muitas coisas azuis Muitas coisas azuis Muito bonito esse aqui também Bem elegante, bem elegante mesmo E aí também tinha um kit de pratos Que eu vou mostrar pra vocês Que é esse de limão Parece kit de limão siciliano De limão, tá vendo? Duas peças, pratos fundos Muito bonito também, achei bonito R$39,99 Até cheguei, caiu o papelzinho aqui Pra pegar... opa Deixa eu pegar o papelzinho aqui Deixa eu pegar o papelzinho aqui pra não fazer besteira Tem também esses ramequins aqui Eu consertei lá, tá gente? Só pra comentar depois Os ramequins lindos, branquinhos, assim R$17,99 Tinha pratos Eu gostei muito dessa forma Achei ela muito diferente Essa forma oval aqui E ela não é de melanina, não Ela é melamina, né? Ela não é... Ela é tipo um vidro Mas assim, branco, né? Muito bonita Da Marinex Muito bonito Essa forma tava extremamente linda Sabe? Botar um macarrão Botar alguma coisa bem diferente Ia ficar um arraso, ó R$39,90 Essa fruteira Eu achei muito bonita também Que era uma fruteira rose gold, né? Vocês estão vendo que eu tô numa vibe Muito rose gold Eu achei ela bem grandona, sabe? Bem grandona Dá pra botar muita fruta Até que eu mostro pra vocês Como grande ela é E, ó Maior do que a minha mão Minha mão não é pequena Mas também não é tão grande Mas achei bem grande Bem bonita Aramado muito bonito Esse aramado aqui também É uma fruteira Um pouco mais elegante Mais sóbria Com figuras geométricas, né? Então fica bem bonito também Esse aí tava R$59,99 Muito bonito também Mas eu sou tendenciosa ao rose gold Como vocês sabem Tem esse porta condimentos aqui Bem bonitinho também De vidro Essa tampinha de... É prateada, né? Mas é vidro Achei muito bonito Muito bonito mesmo E aí você compra o kit Vai comprando aos pouquinhos, né? Também tinha essas jarras bem diferentes Eu amei esse copo Pra falar desse copo aqui Eu amo Mas eu não comprei Vocês viram que eu já comprei outro Então eu não vou comprar esse tipo de copo Mas tava R$16,99 Cada um Eu acho muito bonito Tinha pra chope Pra outras coisas também Muito legais Mostro balls pra vocês Porque eu gosto de balls Eu tô numa live de balls Bem legal E eu achei esse bem bonito R$20,00 Bem grandão Dá pra botar uma sopa Dá pra colocar Enfim Arrumar Tinha esse aqui um pouco mais simples Que também fazem conjuntos com os jogos Que eu mostrei pra vocês Tinha esse floral Lindo, 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 lindo Aqui eu mostro pra vocês xícaras Todo tipo de xícaras De café Tem xícaras de chá Canecas Enfim O vídeo já tá terminando Então se você gostou desse tipo de vídeo Dê um like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum tipo de vídeo Um grande beijo E vamos continuar vendo as canecas aí Lindíssimas Essa de coruja Maravilhosa R$14,99 Um super beijo E até a próxima Que hoje o dia vai ser bom Tchau 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 Tchau